Galera, olha como é que tá o calor, olha o calor, olha onde ela tá, dentro do pote de água, ó Galera, senta ali dentro, tá quente, tá papai, tá muito quente, tá, tá quente papai, tá quentinha, tá, tá muito quente, ela fica dentro do pote de água dela Tá quente, tá bebê, tá calor, tá, tá muito quente aqui galera, muito mesmo E os cachorros entram pra dentro do pote de água aqui, ó, os potes de água são grandes, esse ali é pequeno, mas os outros lá é maior Você tá com calor, tá, o calor tá muito grande aqui Fala galera, beleza? Galera, hoje sou aqui, ó, curtindo a preguiçazinha, tô aqui assistindo o jornal aqui, coloquei o aladio aqui pra tomar um banho Tá aqui todo molhado, cara, tá muito quente aqui em Brasília, muito quente mesmo Aí coloquei ele aqui pra tomar um banhozinho aqui na janela, ele tá aqui, dando os cantinhos, né, aladinho? Ó É moleque, você quer, gosta, vai se secar primeiro, cara Se seca aí pra tu poder cantar Ó lá onde ele tá, galera, ó Tá na janela ali, ó Galera, a gente tá meio ausente aí dos vídeos aí, né, não tá mostrando os passarinhos, os cachorros Mas vai voltar tudo normal, beleza? Então se inscreve aí, ó, tem muita novidade vindo aí Se inscreve aí pra vocês não perderem É nóis, tamo junto Fui Tá muito quente, galera, ó o outro aí tomando banho Ó Só brincando na banheira, né, aladinho? Brincando na banheira de água Olha só Tá vendo aí? Tá muito calor Olha como é que ele tá aí brincando, tomando aquele banho Olha, aladinho Deita dentro aí, ó Acho que esse potinho aí tá muito pequeno pra você, né, cara? Olha só como é que ele brinca Mas você tá certa, aladinho Tá muito quente Muito mesmo Olha aí Essa vasilha tá pequena, papai Olha aí Né, aladinho? Olha como é que ele gosta Gosta muito de água, né, cara? Olha só Olha só como é que ele fica Galera tá meio ausente aí de vídeo, né? Mas a gente vai voltar tudo a normal É, aladinho Olha aí Refrescando aí Da mesma forma A vasilha de água Nós estamos aqui assistindo aqui, né? E vendo aqui esse rapaz se refrescando Olha como é que ele fica Junto a qualquer instituição financeira Significa que a caixa reconheceu o erro Ela diz que ela não poderia mesmo cobrar Não é, aladinho Que vai ficar aí dentro desse pote de água o tempo todo Tá muito quente, né, papai? Olha só Muito gostoso Olha só Tá boa essa água, não tá, cara? Mas a galera quer ver tu cantando, cara Sai dele nesse pote aí Pra você dar uns cantos aí, ó Ela vai se secar, ó Tá aí, galera Tá muito quente mesmo Vocês viram aqui Os cachorros Os passarinhos Tudo dentro dos potes de água É, aladinho Deixa ele se dar uma secada aqui Daqui a pouquinho eu mostro ele pra vocês aí Mas acredito muito que ele vai voltar pra dentro do pote Eu vou colocar mais água no pote de água dele Beleza? Só um minuto aí Aí, galera Ele Botei de novo a água pra ele, né? Ele tomou outro banho Tá todo molhado Olha aí, ó Todo molhado Tá se secando Né, aladinho? Tá todo molhado, cara Tá empossado de água Mas gosta de fazer barulho, né, cara? Você não gosta, né, meu bi? Bicho gosta de fazer barulho, galera Agora o que eu falo pra vocês é que a A curió dele, né? A Nina Ainda não aprontou, cara Não aprontou A gente tá Né, na espera dela aprontar Pra gente fazer essa cruz aí, né, Aladinho? Você vai voltar de novo O pote de água, cara? Você vai voltar de novo? Igual eu falo pra vocês, né? Falei aqui no começo Tá muito quente aqui, ó Ele tá todo molhado, ó Tudo molhado É, Aladinho Aí, galera Ele não tá nem repetindo, né? Que ele tá no sol Tomando aquele sol Se secando ainda Tomando banho Mas mesmo assim Ele ainda solta uns cantinhos Que eu sei que tem alguns Que vai falar Ah, o curió só solta Três cantos Quatro cantos Mas se vocês olhar Nos vídeos aí Pra trás aí Tem ele dando uns Quinze cantos Não é um curió repetidor, não É um curiózinho que canta Mas canta legal Né, Aladinho? Ei Aladinho? Dá um cantozinho aí, vai Dá um canta aí Todo molhado, velho Dá um canta aí, vai Aí, ó Tu gosta, né, cara? Ah Você gosta, né? Tu não vai se secar, não, cara Se seca primeiro, cara Depois tu canta Ah Aí, galera Muito top Tá se secando ainda, ó Todo molhado Mas mesmo assim O bicho é enjoado Ele não para, não Fica jogando os cantinhos dele Pro alto aí E ainda falo pra vocês São doze horas Meio dia Meio dia Meio dia Meladinho Eu tô aqui, ó Deitado Coloquei ele aqui na janela Aqui, ó Pra ele pegar um salzinho É, moleque doido Aí, ó Tá aqui assistindo uma TVzinha E ele aqui tomando banho dele E eu aqui deitado Aí, ela aí, galera Tá se secando Pegando aquele salzinho Já tem a fase nova na área Né, ô E aí, já se secou? Aí, ó Pegando aquele salzinho Olha como é que fica, ó Só pegando salzinho, né, papai? Isso aí, muito bom Olha como é que fica Ó, tudo molhado Se secando Olha lá de Pede aí Pede aí pra galera Se inscrever aí Fala que Que logo, logo Você vai tá fazendo Um filhinho Né, uns filhos Pra galera Tá curtindo aí Aladinho Acorda, cara Aí, ó Olha como é que fica bonito Cantando toda arrupiada, ó Canta aí, rapaz Você quer ir Já quer sair do sol? Olha como é que ele fica Tá se limpando todo Então é isso aí, galera Galera, se inscreve aí É nós Tamo junto Oi